Pronto para colocar na parede. As pastas de dente, as escovas de dente estão ali já esperando. Prendi o dispenser. Agora eu vou prender o suporte de escova de dente. E maravilha, olha que beleza. Fica bem instalado. Vou testar o quanto de pasta que sai dentro da escova. E se é o suficiente para fazer aquela escova.